Nesta semana, a Fundação Cultural do Município de Verginha realiza a terceira edição da Feira de Economia Criativa. Na programação, além do artesanato, o público vai encontrar um evento com atrações musicais, culinária e até bebidas fabricadas na cidade e região. Desde a primeira edição, o artesanato tem grande destaque na Feira de Economia Criativa. A que começa amanhã não vai ser diferente. Elane faz parte da recém-criada Associação Verginhense de Economia Criativa e diz que todas as artesãs estão preparando itens com muito carinho para todos os gostos e bolsos. Na minha parte, eu trabalho com biscuit e tecido. Então, assim, eu estou fazendo muita coisa bonita para as mães, para a decoração de casa, para a decoração de quarto infantil, assim como um todo. Nós temos também quem trabalha com crochê, com EVA. As meninas estão fazendo peças incríveis. Você olha e fala, não acredito que é EVA, de tão lindo que está. Temos tecidos, tapetes, MDF, cada peça linda de madeira. Então, assim, vai ter para todos os gostos. Hermene Gilda é da Assoarte e diz que aguarda sempre com muita expectativa para participar da feira. Cada uma, dentro do seu segmento, ela trabalhou muito com a criatividade, com qualidade, com preço, para apresentar esse Dia das Mães, legal lá, né? Então, nós estamos, assim, esperando ansiosamente por essa feira. E tem muita coisa bonita. Tudo já está sendo preparado para a abertura oficial, que acontece nesta terça-feira. A Feira de Economia Criativa, desta vez, ocorre no Corredor Cultural. Na antiga estação ferroviária. Na realidade, nós lançamos a Feira de Economia Criativa como uma forma de dinamizar, de fomentar, de apoiar, da visibilidade e mercado às artesãs. Então, essa terceira-feira, ela tem como culminância realmente criar um processo de fortalecimento das associações, começar agora com o sistema de aperfeiçoamento da qualidade do artesanato para ser competitivo no mercado, aproveitar esse espaço para poder exatamente fazer do artesanato definitivamente um fator importante na geração de renda, emprego, oportunidade de trabalho e contribuição com a economia do município. Nós estaremos inaugurando mais uma feira de economia criativa, dessa vez, com algumas novidades. a culinária criativa acrescentando a isso uma abordagem completamente diferenciada e lançando oficialmente a confraria da cerveja artesanal. E aí, a infraestrutura vai contar ainda com muitas outras atrações. Toda a extensão do corredor cultural, no piso ecológico, tendas em toda largura, com calhas para qualquer tempo. Nós vamos ter dentro dessa estrutura um palco para os shows e as apresentações e vamos ter mesas para o público usufruir da cerveja artesanal e da culinária. Então, está um à direita, outro à esquerda e as mesas no meio. E, na sequência, as bancas com os artesãos das diversas entidades e instituições.